No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é o mundo das crianças, birras. A birra ou xilique é uma explosão emocional geralmente associada a pessoas em sofrimento emocional. É um ato que ou disposição de insistir persistentemente em um comportamento de não mudar de ideia ou opinião. A birra normalmente é caracterizada por temosia, choro, gritos, violência, desafio, reclamação furiosa, resistência a tentativas de pacificação e, em alguns casos, golpes e outros comportamentos fisicamente violentos. No caso das crianças, a birra ocorre entre os oito meses até aproximadamente três ou quatro anos de idade. E é um sintoma de que a mesma não está ou não sabe reagir de forma madura a uma frustração ou algo que ela é socialmente impedida de realizar e que ainda não tem habilidades para se comunicar de outra forma. Ela pode surgir ou ser mais intensa em momentos de grande estresse, como por exemplo, a separação dos pais ou a chegada de um irmão. Lidar com as birras é um desafio para os pais e os estudiosos no assunto sugerem que o adulto não pode simplesmente reagir à birra. É necessário buscar ações conscientes, de modo a não reforçar o comportamento na criança e trazer consequências devastadoras para a família. Algumas dicas importantes para lidar com as birras ou chiliques, segundo orientações de estudiosos, é não perder o controle da situação, uma vez que se está diante de uma ação constrangedora, diante de pessoas até mesmo desconhecidas e muitas vezes o desejo emocional pode imperar sobre a razão. Não ceder a vontade imediata do filho ou da criança com desejo de resolver o problema de alguma forma, pois a mesma criança observará que a postura da birra ou chilique é eficaz, quando se quer algo e no caso dela, se perde a batalha sobre a frustração e a mesma, claro, reforçará a ação sempre que precisar. Outra informação é que as brigas não podem também ser moeda de troca para a criança, fazendo-a entender que sempre existe uma solução, mesmo que seja traumática. Desviar o foco da criança no momento da birra pode ser uma saída eficaz, sempre evitando supervalorizar o comportamento da criança. A outra dica importante é utilizar o diálogo para expor a birra e explicar para a criança desde pequena que comportamentos como esse não devem ser realizados por ela. Uma informação importante é que para os estudiosos, a birra pode durar até os quatro anos de idade na criança. A partir disso, deve-se começar a pensar se existe algum adoecimento, quer seja mental, e que deve ser considerado. Um exemplo importante é o transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD, que nesse caso requer cuidados médicos e terapêuticos. Cuidemos de nossas crianças e façamos do momento delas uma arte do cuidar. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa, o seu boletim sobre saúde. Dose Certa.